O que é a expectativa do resultado das 21 horas? Não, 21 acaba, deve sair, 21 e 40 deve sair, mas é bom essa alegria aí no pleito democrático, as duas chapas são boas, espero que o trabalho que a gente venha fazendo seja reconhecido. Ah, com boas perspectivas? Boas, 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 acho que vai dar certo. Boa noite.